Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e se você é novo aqui no canal, desce aqui no botãozinho de se inscrever, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo para mais pessoas. Então galera, no vídeo de hoje a gente vai turbinar o nosso Xiaomi aí na MIUI 12, vamos utilizar aqui nesse vídeo o Redmi Note 8 e o Redmi Note 7, mas esse vídeo aqui serve para qualquer dispositivo que está na MIUI 12, beleza? A gente vai adicionar alguns recursos aqui que só estão na MIUI 12 Beta China e a gente vai turbinar a nossa MIUI 12 aí no nosso Xiaomi, beleza? Link para download está na descrição do vídeo de todos os arquivos que eu vou utilizar aqui, peço a vocês que assistam o vídeo para não ficar perguntando coisas que já serão mostradas aqui no vídeo. Eu vou ensinar a como instalar todos os arquivos e no final do vídeo eu vou ensinar a desinstalar todos os arquivos caso você não goste e queira voltar para a versão aí principal, a versão que já estava aí no seu dispositivo, beleza? Clicou aí no link vocês serão redirecionados aqui para essa página, utilizem o Google Chrome para fazer o download dos aplicativos porque estão dentro de uma pasta no Mediafire. Clicou aqui no link vocês vão descer até aqui abaixo onde tem a opção instalar aplicativo Blintech. Clicou aqui vocês serão redirecionados para o Mediafire e aqui está a pasta com todos os arquivos que a gente vai utilizar no vídeo, beleza? Aqui a gente já pode sair e agora a gente vai entrar aqui no nosso gerenciador de arquivos, certo? Para ter acesso aos arquivos que foram baixados, beleza? Aqui estão os arquivos na pasta Download e a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é transformar o nosso Game Turbo em Game Space e vamos também alterar aí o ícone dele, ele tem um novo ícone aí que foi adicionado na Beta China, ficou muito top, como vocês viram aí no início do vídeo e a gente vai transformar o nosso Game Turbo em Game Space. Primeira coisa que a gente vai fazer é instalar esse plugin aqui, beleza? Clicou aqui é só clicar em instalar, plugin aqui já instalado, a gente já pode voltar lá para fazer a instalação do Mi Security agora vamos clicar aqui no aplicativo de segurança para a gente fazer a instalação, beleza? Aplicativo aqui instalado com sucesso, vamos clicar aqui em concluído, vamos sair daqui e como vocês já estão vendo aí, já temos o nosso Game Turbo com o novo ícone e além disso ele se transformou aí em Game Space, deixa eu só colocar ele aqui na horizontal para vocês verem ele só abre com a animação nova do Game Space se estiver na horizontal, aqui vamos fechar ele, certo? Vamos sair daqui e agora vamos abrir aqui o nosso Game Turbo e como vocês vão ver aí ele já se transformou em Game Space com essa nova animação e o novo ícone, beleza? Vamos sair daqui, vamos entrar no Mi Security, além do Mi Security ter adicionado aí junto com o plugin o novo ícone no Game Turbo e a nova animação ali que se transformou em Game Space nós temos algumas novidades por aqui também, como por exemplo aqui em bateria temos o novo layout aqui do modo Ultra Economia de Bateria, como vocês estão vendo algumas opções estão em inglês, mas se você não gostar, no final do vídeo eu vou ensinar aí como desinstalar tudo que a gente instalou aqui, beleza? Próximo recurso que a gente vai adicionar aqui é no aplicativo de limpeza, como vocês viram aí no início do vídeo, né? Ele tem uma nova animação quando ele começa a fazer a limpeza aí dos arquivos mortos no nosso dispositivo e para isso a gente vai clicar aqui no aplicativo de limpeza e colocar para instalar. Aplicativo aqui já instalado com sucesso vamos entrar nele aqui e como vocês estão vendo aqui agora, galera, temos essa nova animação aí bem bacana, né? Que o aplicativo de limpeza traz aí para a gente então mais um recurso que a gente acabou de adicionar aqui e o próximo recurso que a gente vai adicionar são os novos controles de volumes eu já trouxe vídeo, né? Ensinando a instalar esses novos controles aí de volume mas ele atualizou novamente e a cada atualização está bem melhor então a gente vai fazer a instalação dele aqui também, beleza? Vamos clicar aqui e aqui temos o System UI Controls aqui é só clicar em instalar aplicativo já instalado aqui, agora vamos sair daqui e por aqui já temos os novos controles de volumes de mídia como vocês estão vendo aí, tá certo? Está bem otimizado sem bug nenhum, pode instalar sem medo de ser feliz então temos mais um recurso aqui adicionado, né? a nossa MIUI 12, beleza? Próximo recurso que a gente vai instalar aqui são os novos Super Allpapers vamos entrar aqui no nosso gerenciador de arquivos e aqui vamos instalar, beleza? só clicar em instalar pronto, galera, concluiu a instalação vocês vão baixar aí o Activit Launcher lá na Play Store eu vou deixar o link aí na descrição primeira coisa que vocês vão fazer é segurar aqui em cima dele vir em informações aqui em informações e aqui vamos em permissões, beleza? aqui em permissões, em outras permissões na verdade e aqui vamos dar permissão aqui, ó para ele poder criar atalho lá na tela inicial, certo? permitiu aqui, certo? aqui a gente já pode sair agora a gente vai entrar aqui no Activit Launcher e aqui na lupinha de pesquisa você vai digitar aí Allpapers, certo? pode colocar WALL que já vai servir aqui e aqui a gente vai localizar aqui, ó Allpapers, aqui a gente vai na primeira opção segura em cima e clica aqui, ó em criar atalho criou atalho, pode sair daqui vai ficar esse atalhozinho aqui na tela inicial e aqui a gente já pode entrar aqui onde nós teremos acesso aí ao Super Allpapers como vocês estão vendo aí, beleza? então temos aqui vou colocar aqui o de baixo para a gente poder ativar aqui, certo? você pode selecionar aqui qual que você quer eu trouxe uma versão aqui que está sem bugs, certo galera? porque a versão mais atualizada tem alguns bugs mas também vou deixar a versão mais atualizada aí especificado caso você queira utilizar a versão mais atualizada, beleza? vamos clicar aqui em aplicar já cliquei aqui em aplicar aqui ele já aplicou agora aqui vamos bloquear a tela, certo? como vocês estão vendo aí funcionando perfeitamente na tela bloqueada e ao entrar aí na home screen temos essa animação aí do Super Allpapers e por último aqui galera vamos instalar a nossa launch a launch é mais atualizada que já vem aí com os novos recentes eu troquei o dispositivo aqui porque como a gente já sabe o Redmi Note 8 infelizmente a Xiaomi bloqueou os novos recentes as novas animações toda aquela novela que vocês já sabem então eu troquei aqui para o Redmi Note 7 para poder fazer a instalação da launch e ter como mostrar para vocês as novas funções dela como vocês estão vendo aqui temos os novos recentes e essa versão aqui galera não está com aquele bug dos nomes aqui de cima sobrepondo os de baixo que estão abertos os aplicativos que estão abertos aqui no multitarefas, beleza? então você instalou aí para você poder ativar os novos recentes você vem aqui em configurações tela inicial vem até a opção de baixo aqui onde tem ordenar itens recentes e aqui vocês podem colocar tanto a versão antiga como a versão nova que é na vertical aí então bem interessante assim como também temos o novo layout aqui já dos ícones antigamente tinha a opção aqui de aplicar e tudo mais agora você só faz deslizar e ele já fica aí, beleza? quando você sai daqui ele já aplica automaticamente, certo? então galera se vocês não gostaram de alguma coisa e quiser voltar para a versão oficial primeira coisa vamos desinstalar aqui o Mi Security é só segurar aqui em cima informações do aplicativo e aqui vamos clicar em desinstalar atualizações desinstalou ele já vai voltar para a versão portuguesa ali com o nome segurança como vocês já viram beleza? mas o Game Turbo ali já voltou para a versão original blindado quero desinstalar os plugins e os outros aplicativos vamos aqui em apps gerenciar apps aqui você vai digitar plugins, beleza? digitou aí plugins é só vir aqui ó clicou em cima desinstalar atualizações ele vai ficar aí na versão que estava oficialmente beleza? blindado não gostei do Super All Papers quero tirar digita aqui All Papers e aqui você vai ter os três desinstalar aqui ó desinstalou as atualizações beleza? vem aqui agora no de cima desinstalar certo? e aqui no de baixo também desinstalar beleza? blindado não gostei da Launcher quero a versão que estava vem aqui ó Launcher vamos lá acessar Launcher aqui deixa eu digitar pronto Launcher desinstalar as atualizações pronto desinstalou aqui blindado não gostei do aplicativo de limpeza quero desinstalar Cleaner pronto desinstalar as atualizações e vai voltar tudo ao normal como estava beleza? por último já ia esquecendo blindado quero voltar os controles de volume lá pra versão original apps gerenciar apps system UI controls digitou aqui system UI é só descer até aqui abaixo e vai ter aqui ó system UI controls e aqui você clica em ok e desinstalar as atualizações como vocês estão vendo aqui ó voltou tudo pra versão original que estava e vai ter aqui ó Obrigado.